Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês, meus amigos, a localização do sur neste dia 30 de julho de 2021, na virada do mês aí galera, amanhã já é dia 1º de agosto, então vamos lá galera, a primeira coisa eu gostaria de pedir fazendo um grande favor a todos vocês meus amigos, a todos mesmo, vamos tentar aí nesse vídeo aqui galera, a gente traçar uma meta de 200 likes, vamos tentar, vamos tentar, eu acredito em você que está aí do outro lado, que você pode me ajudar e acho que a gente consegue, firmeza? Vamos lá galera, vamos descobrir onde o sur tá, sem perder tempo, já se inscreveu? Clicou no botãozinho vermelho? Quebra essa pra mim pô, se inscreve aí, todo final de semana eu estou trazendo um sur pra você aí, então clica no botão vermelho, dá uma força pra mim, não custa nada pra você, pra mim é importantíssimo, quebra essa pro Juba, quebra? Galera, sem perder tempo, vamos abrir o navegador, vamos estar vindo aqui pra torre, já selecionamos aqui o pátio e vamos descer para a torre, todo mundo pronto? Simbora! E meus amigos e amados guardiões, chegando aqui na torre, vamos fazer rapidinho este caminho que o Juba está fazendo, enquanto a gente está fazendo o caminho, já vai dando tempo de você tacar o dedo no joinha, fazendo um grande favor, eu lhe peço isso com muita humildade galera, porque isso é muito importante, também gostaria de convidar a quem não é inscrito no nosso canal ainda, para estar se inscrevendo para dar essa força para a gente, nosso canal é pequeno, nosso canal é humilde, mas a gente faz as coisas aqui no Dash e nos outros jogos com muito amor e carinho sempre galera, chegamos aqui no Shure, ele está na torre este final de semana, e vamos lá galera, vamos começar a ver o que o Shure trouxe e fazer a análise de equipamentos exóticos dele. E vamos lá galera, primeiramente esse engrama aqui, 1310, ele é caro desse jeito, porque a função desse engrama é para quem começou a jogar o jogo agora, o Destiny agora, tem muito poucos exóticos, então você junta bastante fragmento lendário e vem aqui daí, e você vai poder estar comprando um deles por final de semana, isso daí ajuda muito galera, no começo, quando você não tem muitos exóticos, porque depois que você já tem quase todos exóticos, já não vale mais a pena você comprar, porque só vem repetido daí. Vamos passar para a arma, trouxe a excelente Telesto, sem comentários, sem palavras para ela, simplesmente sensacional. Vamos passar para o próximo item, calças da sorte, armadura de pernas para o caçador, galera, vamos ver aqui um perk, coldre modificado ilegalmente, acertos precisos carregam uma bala a canhões de mão no coldre, sabendo usar, eu não uso, mas sabendo usar, todo item exótico é bom. Vamos passar aqui para o próximo item, artefato bélico de Apsil, é assim que se lê galera. Vamos ver um perk, elo de autocarga, recarrega constantemente o carregador do seu fuzil automático ou da sua metralhadora. Então uma dica que eu deixo, você equipa ele galera, equipa, vamos dizer assim, a Monte Carlo, como exótica de metralhadora, ou aquela metralhadora exótica também giratória, e daí equipe esse item no peitoral. Galera, OP demais, esse é o termo. E vamos passar para o último item aqui, para o arcano, garras de arrancara, manopla. Vamos ver um perk, os sussurros, obtenha um uso adicional de habilidade corpo a corpo. Resumindo galera, principalmente para a Estase assim, eu acho isso aqui magnífico também. Esse item aqui, garras de arrancara, eu mesmo preciso começar a usar mais esse item aqui. Aqui embaixo nós não temos a cifra exótica, a jornada dela, porque eu tenho uma cifra para usar, então quando você tem uma cifra para usar, não aparece para você, aqui embaixo aqui. E esse final de semana é isso daí galerinha, o que ele nos trouxe. Gostaria de agradecer a todos pela semana, foi uma semana lotada de live, teve uma semana lotada de jogos novos, lotada de vídeos novos. O Juba queria fazer apenas um pedido para vocês. O joinha de vocês é muito importante, lógico, vamos tentar ver aí se a gente consegue bater uns 200 joinha nesse vídeo aqui, até terça-feira. Peço com muita humildade, para você que não é inscrito, dá uma olhadinha no nosso trabalho, aqui no nosso canal não é melhor do que ninguém, mas a gente procura fazer as coisas sempre com muita humildade, com muito amor ao jogo. Então, cada pessoa tem uma forma de transmitir, e se você puder estar se inscrevendo, eu ficaria muito grato mesmo. E o terceiro pedido, você acha que eu ia pedir mais uma coisa também? Galera, escolhe aí fazendo um favor, mas fazendo um grande favor mesmo, esse último vídeo do Resident Evil 8 Village, que eu acabei de postar. Mesmo que você não goste, e não é do gênero do jogo, eu peço só para você dar uma entrada rapidinho, e deixar um joinha lá, para dar uma força no jogo, porque eu estou trazendo outros jogos também para o canal, nunca vou abandonar o Dash, mas eu preciso da ajuda de vocês para dar certo. Beleza, galerinha? Galera, beijo no coração, fica todo mundo com Deus, um excelente final de semana, abençoado por Deus para todo mundo, e a gente se encontra na segunda-feira. Beijo no coração, e o Juba está indo, galera! Fui! Fui!